Deuteronômio capítulo 21 O homicídio não desvendado Se na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuir For encontrado algum morto caído no campo Sem que saiba quem o matou Os anciões e os juízes sairão e medirão as distâncias Dali até as cidades próximas do lugar onde tiverem achado o morto Então os anciões da cidade mais próxima do morto Pegarão uma novilha da manada Que ainda não tenha trabalhado nem tenha puxado na canga E a levarão a um vale que nunca tenha sido cultivado Nem semeado onde haja água corrente E ali quebrarão o pescoço da novilha Então os sacerdotes dos levitas se aproximarão Pois o Senhor teu Deus os escolheu para os servirem E para abençoarem em nome do Senhor E segundo a sentença deles Se julgará qualquer disputa e caso de agressão E todos os anciões daquela cidade mais próxima do morto Lavarão as mãos sobre a novilha Cujo pescoço foi quebrado no vale E declararão As nossas mãos não derramaram este sangue Nem os nossos olhos viram quem o derramou Ó Senhor, perdoa o teu povo Israel Que tu resgataste e não ponhas o sangue inocente No meio do teu povo Israel E aquele sangue lhe será perdoado Assim tirarás do meio de ti a culpa do sangue inocente Quando fizeres o que é correto aos olhos do Senhor Acerca da mulher prisioneira Quando saíres à guerra contra os teus inimigos E o Senhor teu Deus Os entregar nas tuas mãos E os levares prisioneiros Se vires uma mulher bonita Entre os prisioneiros E gostando dela Quiseres tomá-la por mulher Então a levarás para a tua casa E depois que ela rapar a cabeça Cortar as unhas E tirar as roupas de prisioneira Ficará na tua casa E chorará por seu pai e por sua mãe Durante um mês inteiro Depois disso Ficarás com ela E serás seu marido E ela será tua mulher E se te cansares dela Tu a deixarás ir quando quiser Mas de modo nenhum a venderás Nem a tratarás como escrava Pois a humilhaste O direito do primogênito Se um homem tiver duas mulheres Uma a quem ama E outra a quem despreza E ambas lhe tiverem dado filhos E o primogênito for da desprezada Quando ele repartir sua herança Entre seus filhos Não poderá dar a primogenitura Ao filho da amada Dando-lhe preferência Em vez do filho da desprezada Que é o primogênito Ele reconhecerá o filho da desprezada Como primogênito Dando-lhe o dobro de sua parte Na herança Pois esse filho É as primícias da sua força O direito de primogenitura Lhe pertence A cerca dos filhos desobedientes Se alguém tiver um filho Teimoso e rebelde Que não obedece As ordens do pai Nem da mãe E que ainda que o castiguem Não lhes dá ouvidos Seu pai e sua mãe O pegarão E o levarão Aos anciões Da sua cidade A entrada do lugar Onde moram E dirão a eles Este nosso filho É teimoso E rebelde Não obedece As nossas ordens É um libertino E bêbado Então todos os homens Da sua cidade O apedrejarão Até a morte Assim Exterminarás o mal Do meio de ti E ao ficar sabendo disso Todo Israel temerá Os cadáveres serão tirados Do madeiro Se um homem tiver cometido Um pecado digno de morte E for morto E o tiveres pendurado No madeiro Seu cadáver não passará Toda noite no madeiro Mas certamente o enterrarás No mesmo dia Pois aquele que é pendurado Foi amaldiçoado Foi amaldiçoado por Deus Assim Não contaminarás tua terra Que o Senhor teu Deus Te dá como herança Deuteronômio Capítulo 22 O cuidado do próximo Se vires extraviado O boi Ou a ovelha Do teu próximo Não serás omisso Em relação a eles Tu os reconduzirás Sem falta Ao teu próximo E se teu próximo Não morar perto de ti Ou não o conheceres Tu os levarás Para a tua casa E ficarão contigo Até que ele venha Procurá-los Então os devolverás Assim Farás também Com o jumento Com as roupas E com qualquer outra coisa Que o teu próximo Tiver perdido E tu achares Não poderás Deixá-los de lado Se vires O jumento Ou o boi Do teu próximo Caído no caminho Não serás omisso Em relação a eles Sem falta Ou ajudarás A levantá-los Diversas leis E regras A mulher Não usará roupa De homem E o homem Não vestirá Roupa de mulher Porque qualquer Que faz isso É uma abominação Para o Senhor Teu Deus Se encontrares Pelo caminho Numa árvore Ou no chão Um ninho de ave Com passarinhos Ou ovos E a mãe Sobre os passarinhos Ou sobre os ovos Não pegarás A mãe Com os filhotes Por certo Dois tipos Dois tipos de semente Na tua vinha Para que não se perca Todo o produto Tanto da semente Que semeares Como do fruto da vinha Não lavrarás Com um boi E um jumento juntos Não te vestirás Não te vestirás De coisas escandalosas De coisas escandalosas E difamá-la Dizendo Tomei essa mulher E quando me aproximei dela Não achei nela A comprovação De virgindade Então Então o pai E a mãe E o pai Pegarão a comprovação Da virgindade E levarão A anciões A porta da cidade E o pai da moça Tirar aos anciões Dei minha filha Por mulher A este homem E agora Ele a despreza Ele a acusou De coisas escandalosas Dizendo Não achei na tua filha Comprovação De virgindade Mas aqui está A comprovação Da virgindade Da minha filha E os pais Estenderão a roupa Diante dos anciões Da cidade Então Os anciões Pegarão o homem E o castigarão E mutando-o Em cem ciclos De prata Darão esse valor Ao pai da moça Porque aquele homem Difamou Uma virgem De Israel Ela continuará Sendo sua mulher E ele nunca Poderá Se divorciar dela Se porém Esta acusação For confirmada Não se achando Na moça A comprovação Da virgindade Levarão a moça A porta Da casa De seu pai E os homens Da sua cidade A apedrejarão Até a morte Porque ela Fez loucura Em Israel Prostituindo-se Na casa De seu pai Assim Exterminarás O mal Do meio De ti Se um homem For apanhado Na cama Com a mulher De outro homem Morrerão Os dois O homem Que se deitou Com a mulher E ela também Assim Exterminarás O mal De Israel Se uma moça Virgem E noiva For encontrada Por um homem Na cidade E ele E ele Se deitar Com ela Levareis Os dois A porta Daquela Cidade E os Apedrejareis Até a morte A moça A moça Porque não Gritou Na cidade E o homem Porque humilhou A mulher Do seu próximo Assim Exterminarás O mal Do meio De ti Mas Se o homem Encontrar No campo A moça Que é noiva Forçá-la E se deitar Com ela Morrerá Somente O homem Que se deitou Com ela Não farás Nada A moça Não há Pecado Digno De morte Nela Porque este Caso É como De um homem Que se levanta Contra o próximo E lhe tira A vida Pois ele Achou No campo A moça Que era Noiva Gritou Mas não Havia Ninguém Para livrá-la Se um Homem Achar Uma moça Virgem Que não É noiva E forçando A deitar-se Com ela E eles Forem Apanhados O homem Que se deitou Com a moça Dará ao pai Dela Cinquenta Ciclos De prata E ela Ficará Sendo sua Mulher Pois ele A humilhou Não poderá Se divorciar Dela Por toda A sua Vida Nenhum Homem Se casará Com a mulher Que foi De seu pai Desonrando-o Assim Deuteronômio Capítulo 23 Pessoas Excluídas Das Assembleias Santas Aquele Que tiver Os testículos Esmagados Ou Um membro Viril Cortado Não Entrará Na Assembleia Do Senhor Nenhum Bastardo Entrará Na Assembleia Do Senhor Nem Mesmo Sua Décima Geração Entrará Na Assembleia Do Senhor Nenhuma Monita Nem Moabita Entrará Na Assembleia Do Senhor Até sua Décima Geração Jamais Entrará Na Assembleia Do Senhor Porque Porque não Saíram Com pão E água Para vos Receber No caminho Quando saíes Do Egito E porque Contrataram Balaão Filho De Beor De Petor Na Mesopotâmia Para Te Amaldiçoar Mas O Senhor Teu Deus Não Quis Ouvir Balaão Mas Trocou A Maldição Por Benção Porque O Senhor Teu Deus Te Amava Não Procurarás Nem Paz Nem Prosperidade Para Eles Durante Todos Os Teus Dias Até O Fim Não Detestarás O Edomita Pois É Teu Irmão Nem Detestarás O Egípcio Pois Fostes Peregrino Na Terra Dele A Terceira Geração Dos Filhos Deles Entrará Na Assembleia Do Senhor Quando Acampares Contra Teus Inimigos Evitarás Toda Impureza Se Houver No Meio De Ti Alguém Impuro Por Causa De Polução Noturna Irá Para Fora Do Acampamento Não Entrará Ali Mas Ao Cair Da Tarde Ele Se Lavará Em Água E Entrará No Acampamento Depois Do Pôr Do Sol Também Terás Um Lugar Fora Do Acampamento Para Onde Sairás Entre Os Teus Utensílios Terás Uma Pá E Quando Te Assentares Lá Fora Com Ela Cavarás E Virando Te Cobrirás Teu Excremento Porque O Senhor Teu Deus Anda No Meio Do Teu Acampamento Para Te Livrar E Para Te Entregar Aos Inimigos Por Isso Teu Acampamento Será Santo Para Que Ele Não Não Veja Coisa Impura Em Ti E Se Afaste De Ti Leis Acerca De Fugitivos Prostitutas Juros E Votos E Votos Nem Nem Haverá Quem Faça Isso Entre Os Homens Israelitas Não Trarás O salário Da Prostituta Nem O pagamento Do Prostituto Para A casa Do Senhor Teu Deus Para Pagar Voto Algum Pois Essas Duas Coisas São Abominação Para O Senhor Teu Deus Não Cobrarás Juros Do Teu Irmão Nem De Dinheiro Nem De Comida Nem De Qualquer Outra Coisa Que Se Empresta A Juros Poderás Cobrar Juros Do Estrangeiro Mas Não Cobrarás Do Teu Irmão Para Que O Senhor Teu Deus Te Abençoe Em Tudo Que Fizeres Na Terra Que Vais Possuir Quando Fizeres Algum Voto Ao Senhor Teu Deus Não Demorarás Para Cumpri-lo Porque O Senhor Teu Deus Certamente O Cobrará De Ti E Haverá Pecado Em Ti Se Porém Não Fizeres O Voto Não Haverá Pecado Em Ti Guardarás E Cumprirás O Que Tiver Saído Dos Teus Lábios Assim Como Fizeste Voluntariamente O Voto Ao Senhor Teu Deus Prometendo-o Com A Própria Boca Quando Entrares Na Vinha Do Teu Próximo Poderás Comer Uvas À Vontade Até Te Fartares Mas Não As Colocarás Na Tua Sacola Quando Entrares Na Plantação Do Teu Próximo Poderás Colher Espigas Com A Mão Mas Não Usarás A Foice Na Plantação Do Teu Próximo Deuteronômio Capítulo 24 Leis Acerca De Divórcio Penhor Sequestro E Lepra Quando um Homem se Casar E deixar De gostar Da mulher Por haver Descoberto Alguma Coisa Vergonhosa A seu Respeito Fará Para ela Um documento De Divórcio E o Dará Na Sua Mão Mandando A Embora Se Ela Sair Da Casa Dele E Se Casar Com Outro Homem E Este Também A Rejeitar E Fizer Um Documento De Divórcio Entregá-lo Na Sua Mão E Mandá-la Embora De Sua Casa Ou Ainda Se Este Último Homem Que A Tomou Para Si Por Mulher Vier A Morrer Então Seu Primeiro Marido Que A Havia Mandado Embora Não Poderá Voltar A Tomá-la Por Mulher Depois De Contaminada Pois Isso É Uma Abominação Diante Do Senhor Não Farás Pecar A Terra Que O Senhor Teu Deus Te Dá Por Herança Quando Um Homem For Recém Casado Não Sairá A Guerra Nem Assumirá Cargo Público Ficará Livre Em Casa Durante Um Ano Inteiro Para Se Alegrar Com A Mulher A Qual Se Casou Ninguém Tomará As Duas Pedras Do Moinho Como Penhor Nem Que Seja Só A Mó De Cima Pois Assim Estaria Penhorando A Vida Do Devedor Se For Descoberto Que Alguém Tenha Sequestrado Um Dos Seus Irmãos Israelitas E O Tenha Escravizado Ou Vendido O Autor Do Sequestro Será Morto Assim Exterminarás O Mal Do Meio De Ti Deves Ter O Cuidado De Obetecer Atentamente A Tudo O Que Os Sacerdotes Levitas Te Ensinarem A Respeito Da Praga Da Lepra Deverás Fazer Conforme Ordenei A Eles Lembra-te Do Que O Senhor Teu Deus Fez A Miriam No Caminho Quando Saísse Do Egito A Cerca De Empréstimos Quando Emprestares Alguma Coisa Ao Teu Próximo Não Entrarás Na Casa Dele Para Lhe Tirar O Penhor Ficarás Do Lado De Fora E O Homem A Quem Fizeste O Empréstimo Levará O Penhor Até O Lado De Fora Onde Estais E Se Ele For Pobre Não Manterás O Penhor Contigo Quanto Te Deitares A Cerca De Empréstimos Quando Emprestares Alguma Coisa Ao Teu Próximo Não Entrarás Na Casa Dele Para Lhe Tirar O Penhor Ficarás Do Lado De Fora E O Homem A Quem Fizeste O Empréstimo Levará O Penhor Até O Lado De Fora Onde Estais E Se Ele For Pobre Não Manterás O Penhor Contigo Quanto Te Deitares Ao Pôr Do Sol Sem Falta Lhe Restituirás O Penhor Para Que Ele Durma Na Roupa Que Tem E Te Abençoe E Isso Será Justiça Para Ti Diante Do Senhor Teu Deus O Cuidado Dos Pobres Dos Estrangeiros E Dos Órfãos Não O O O Pobre O Trabalhador Pobre E Necessitado Seja ele Um Dos Teus Irmãos Seja Um Dos Estrangeiros Na Tua Terra E Dentro Das Tu Cidades Tu lhe pagarás o salário no mesmo dia, antes que o sol se ponha, pois ele é pobre e está contando com isso, para que não clame ao Senhor contra ti e estejas em pecado. Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, cada um morrerá pelo próprio pecado. Não violarás o direito do estrangeiro, nem do órfão, nem tomarás como penhor as roupas de uma viúva. Lembra-te de que fosse escravo no Egito e de que o Senhor teu Deus te resgatou de lá. Por isso dou-te este mandamento para que o cumpras. Quando fizeres a colheita no teu campo e deixares um feixe para trás, não voltarás para pegá-lo. Ele ficará para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para colher o que ficar nos ramos. Isto ficará para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Quando colheres as uvas de tua vinha, não voltarás para colher de novo. O que ficar será para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembra-te de que fosse escravo na terra do Egito. Por isso dou-te este mandamento para que o cumpras.